Galera, hoje eu vou te mostrar como que você pode ler uma mensagem excluída em uma conversa do WhatsApp Bem facilzinho, bem rápido, então já vai pegando a pipoca aí que esse vídeo de hoje está muito interessante, bora! Fala galera... Fala galera, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, me chamo Erroliveira, aqui é o canal Manualtech Se você não é inscrito ainda, verifica aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente está postando vídeos muito bacanas como esse E também ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo assim que eu postá-lo, beleza? Não se esquece de deixar o like pra ajudar o vídeo, se você estiver deixando o like aqui embaixo vai me ajudar bastante, beleza? Tô esperando você deixar o like Então pra você estar lendo uma mensagem excluída, você vai estar precisando baixar um aplicativo O aplicativo WA Box, eu já fiz vídeo aqui no canal, tá aparecendo aqui nos cards o vídeo que eu fiz falando desse aplicativo Mas então, você vai baixar ele na Play Store, entrando no aplicativo você concede as permissões que ele manda Então você vai clicar na opção de mensagens excluídas Então ele vai pedir pra você habilitar o WhatsApp Como é que você faz isso? Você seleciona lá o WhatsApp e clica em atualizar aplicativos Então ele vai te pedir permissões na acessibilidade de configurações do seu dispositivo Então é só você estar voltando Quando você está voltando, vai abrir uma miniatura, como se fosse uma interface realmente do WhatsApp Com um chat e com as conversas Então como que vai funcionar? Quando alguém estiver mandando uma mensagem pra você, vai estar também sendo computado no aplicativo E se caso a pessoa excluir aquela mensagem, você não vai conseguir ver dentro do WhatsApp Porém o aplicativo, lá dentro você vai conseguir vê-la a mensagem Então bora testar pra ver se funciona Então tá galera, eu vi essa mensagem excluída aqui O que eu vou fazer? Vou ir lá no aplicativo, clicar em mensagens excluídas E você vai ver que vai aparecer as conversas Então eu vou clicar nessa conversa que foi excluída a mensagem Perceber que agora dá pra eu ver Mesmo que a pessoa que mandou apagou Vale também dizer que esse aplicativo você pode usar pra outras redes sociais Instagram, Telegram, Messenger, Facebook Ele também serve pra ver mensagens excluídas de ambos esses aplicativos que eu citei pra você Então se você quiser testar aí, você vai conseguir também E é importante dizer que uma vez configurado para o WhatsApp Você também vai automaticamente ter configurado para os outros aplicativos que você quiser usar aí É a mesma configuração, ok? Galera, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou E também deixe suas sugestões de futuros vídeos, beleza? Se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo que é muito importante Se inscrever no canal e ativar as notificações pra você estar por dentro das novidades que eu tô postando aqui no canal E também o que você vai fazer Você vai lá no meu Instagram agora, arroba manuotec10 E vai me seguir lá pra gente conversar melhor, beleza? E aí galera, eu vendo aqui na edição quando eu estava editando Me esqueci de falar pra vocês que o link pra você baixar esse aplicativo tá aqui na descrição Então você pode entrar aí, o aplicativo é super confiável, muito legal Se quiser você pode estar aí assistindo o meu vídeo que eu fiz mais explicado sobre esse aplicativo Que ele tá muito bacana com várias funções que você pode estar usando Você pode estar usando funções de textos, de copiar imagens e tudo mais, beleza? Obrigadão, acabamos de chegar nesses dias aos 12 mil inscritos Só tenho a agradecer a vocês que sempre apoiam com seu like, com a sua visualização E também com a sua inscrição aqui no canal É isso aí galera, vamos continuar crescendo aí Ficando por aqui, até o próximo vídeo Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu! Um grande abraço, tchau!